Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje vamos de dica marotíssima demais. Antes que ela suma, e vocês já vão entender, mas antes, já arrebenta no botão do like pra fortalecer o nosso trabalho, tá? É rapidinho, não custa nada. Vai lá, meu, ajuda aí. Se não for um inscrito do canal, se inscreva agora, ativando também o sininho pra não perder nenhuma informação que nós entregamos aqui pra vocês diariamente, beleza? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, preciso avisar, né, porque sempre fica a dúvida, né? Não é um vídeo de pegadinha de 1º de abril, tá? Pra ser bem sincero pra vocês, eu acho muito babaca isso e eu não tenho motivo pra trollar vocês aqui não, tá? Eu tô fazendo porque eu testei e, ao que parece, é quente. Dirt 5, na versão de Playstation 4, está com bug e trazendo a versão completa do jogo. É sério. Quando me mandaram, né, isso, depois eu dei uma pesquisada também, eu olhei, eu pensei que era piada, ou mesmo zoeira do dia 1º de abril. Assim como você, também, ao abrir esse vídeo, tenho certeza. Mas não, pessoal. Assim que puder, acessem a PSN e procurem pela versão de Playstation 4. No Playstation 4, ele pode aparecer pra você como demo, tá? Mas não se preocupe, é essa demo mesmo. No Playstation 5, a gente tem que acessar o jogo, né, procurar ele na PSN. Nos três pontinhos, escolher a versão de Playstation 4 e aí vai aparecer a versão de avaliação pra baixar. Tanto que, depois que a gente baixa, né, ele fica mesmo com o título de versão de avaliação. Mas, aparentemente, não é, galera. São baixados mais de 60GB. Isso não é uma versão de avaliação nem aqui nem na China. Sabe o que é mais estranho? Tá droppando troféu pra todo lado. O que é, né, como eu falei, muito estranho pra uma versão demo. Eu dei uma pesquisada, eu perguntei e eu vi que existem vários vídeos, né, de canais, até da gringa, falando sobre esse assunto, pessoal. Impossível uma pegadinha de 1º de abril coletiva no mundo inteiro, tá ligado? Vocês mesmo podem pesquisar por conta. Tem gente que já tá quase platinando. No grupo mesmo de membros aqui do canal, um maninho comentou que já pegou 4 troféus só em 1 hora jogando. E o pouco que eu joguei hoje no horário de rango, eu tava, meu, eu falei, quer saber? Vou almoçar nada. Vou testar esse negócio porque for quente, já gravo um vídeo e já mando pro pessoal. Cara, droppou troféu pra mim também. Tá aqui, na minha conta. Tudo indica que seja um bug na PSN ou mesmo no próprio produto em si que tá liberando mais do que deveria. Vai lá, baixa, pois obviamente, cara, é quase que certeza que a PSN vai corrigir isso o mais rápido possível. Mas até lá, você já jogou, coletou troféu pra caramba e quem sabe até já não platinou, né? Vai saber quando eles vão corrigir isso aí, mas acredito que não vai demorar. Então testa lá e depois conta pra gente, beleza? Vídeo rápido, sem enrolação, só pra você ir correndo e já adicionar na sua conta. Depois vem aqui no comentário, fala, conta tudo, como foi sua experiência, se droppou troféu pra você também, se o jogo travou em determinado momento ou se foi até mais do que deveria mesmo. Vamos conversar, beleza? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra participar de sorteios e conhecer o nosso cantinho. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, bora almoçar agora. Valeu! Tchau, tchau, tchau!